O ciclo natural da vida, o passo natural é que os filhos enterrem seus pais. É muito mais difícil quando um pai, uma mãe enterra seu filho. Confira nesse vídeo 15 famosos do Brasil e do mundo que infelizmente viram seus filhos partir e saibam um pouco mais. Então curte, comenta, compartilha, blog social cheio de saudade e respeito, começando. Oi gente, tudo bom? Primeiro deixa eu pedir, curte agora, curte o vídeo, não esquece, dá uma força para o nosso canal. A atriz Cristiane Torlone e o ator diretor da TV Globo Denis Carvalho foram casados de 1977 até 1980. Eles tiveram dois filhos, gêmeos Leonardo Carvalho e Guilherme. Mas infelizmente, em 1992, Guilherme partiu aos 12 anos em um acidente de carro onde Cristiane era motorista. Até hoje, eles sentem muito a ausência do filho. Nem todos sabem, mas o jovem e talentoso ator Caio Castro, em 2013, teve que enfrentar a perda de uma filha, fruto de um relacionamento com Nays e Aquino, amiga de infância. A menininha levou o nome de Valentina e, infelizmente, Caio teve que enfrentar a dor de perder sua primogênita com três dias de vida. A pequena perdeu a vida devido a uma má formação genética do coração. O ator e Nays tatuaram no braço o pezinho do bebê com asas em homenagem à filha que perderam. A atriz Cissa Guimarães dividiu com todo o país a dor de perder um filho. Rafael Mascarenhas morreu em 2010, quando tinha 18 anos. O rapaz faleceu após ser atropelado em um túnel interditado no Rio de Janeiro. Recentemente, ela participou do programa Falção na Band e emocionou o país, dizendo Eu não perdi nada. Só ganhei no tempo que me foi dado. Deus me deu 18 anos do maior amor do mundo. Eu não perdi. Eu ganhei. Ganhei muito amor. A cantora gospel, Eixla, também já sofreu com a morte de um filho. Matheus Oliveira tinha 17 anos, quando teve meningite viral. O jovem chegou a ficar internado por 8 dias, mas acabou não resistindo. Segundo ela, na época, sei que o coração de todo mundo aqui está doendo, mas também sei que as orações de todos estão ouvidas, que nosso clamor está subindo. O Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor, disse a cantora em 2016, quando o filho faleceu aos 17 anos. Quem sofreu uma dor parecida foi Gilberto Gil e Sandra Gadelha. Eles perderam um filho, Pedro Gil, com apenas 19 anos de idade, vítima de um acidente de carro em 1990. Pedro tocava bateria no grupo musical Egotrip. Apesar do sofrimento, o cantor diz acreditar na vida. Depois de um tempo, a fé vira um pouco daquilo que está na minha música. Andar com fé, mesmo para quem não tem fé, ele costuma acompanhar, disse Gilberto Gil. Infelizmente, eles são amigos em muita coisa, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Caetano também perdeu um filho, dessa vez uma filha. Júlia, ainda recém-nascida em 1979. A bebê nasceu prematura, com apenas seis meses. A garotinha passou uma semana na incubadora, mas não resistiu. Em princípio, o casal Caetano e Dedé sofreu muito. Eles realmente esperavam que, mesmo prematuro, o bebê sobrevivesse. Mas, infelizmente, ela não resistiu. Uma grande dor para um grande pai. O ator John Travolta perdeu um filho em 2009, por conta de uma falha cardíaca. Jed tinha apenas 16 anos e passava férias com a família, quando, surpreendentemente, teve um mau súbito. O garoto sofria da doença de Kawasaki, que pode causar a perda de consciência e convulsões. O ator tem mais dois filhos, com a cantora e a atriz já falecida, Kelly Preston. Depois, o casal seguiu fazendo várias homenagens. Até hoje, o ator relembra a mulher e o filho. Em 1992, o ator José de Abreu sofreu com a morte do primogênito Rodrigo. O rapaz tinha 21 anos de idade, quando caiu de uma janela de um prédio onde morava. Em sua biografia, o ator falou sobre a perda do filho. A vida normal é você enterrar o pai. O pai enterrar o filho é uma inversão da vida. Você não está preparado. Eu hesitei. O sofrimento persiste toda vez que eu lembro. Sofro muito, com muita saudade. Disse José de Abreu. Se perder um filho é difícil, imagina perder três. O autor de novelas, Manuel Carlos, perdeu. Sofreu três vezes. Ricardo foi seu primeiro filho, que faleceu em 1988, vítima da AIDS. Em 2012, o diretor Manuel Carlos Júnior morreu em decorrência de um ataque cardíaco. E o seu caçula, Pedro Almeida, faleceu em 2014, de um mal súbito em Nova York. O autor fala pouco sobre o assunto e é difícil imaginar a dor dele. A atriz e musa dos anos 80, Tássia Camargo, também perdeu uma filha. A garotinha Maria Júlia, com apenas dois anos de idade, em 1996. A bebê foi vítima de uma doença rara, a robéola congênita tardia. Trata-se de uma infecção viral adquirida pela mãe durante a gestação. Tássia, de vez em quando, é questionada pela imprensa de como é sobreviver com a ausência de sua filha. Ela tem dois filhos. A cantora Vanderlea enfrentou muitas perdas em sua vida, mas nada pode ser comparado com a morte de um filho, Leonardo. A tragédia aconteceu quando o menino tinha apenas dois anos e estava andando de triciclo quando caiu na piscina de casa. Contudo, mesmo sendo socorrido, o pequeno Leonardo não resistiu. Infelizmente, muito tempo passou. Vanderlea, até hoje, se queixa da ausência e da dor de perder esse filho tão jovem. Nossa lista, a gente traz uma morte recente que chocou o Brasil. A morte de Lucas Santos, filha da cantora de forró Valquíria Santos. Ele tinha 16 anos em 2021 e postou um vídeo sincero de amigos nas redes sociais. Ele recebeu muitos ataques homofóbicos. Dois dias depois, acabou tirando a própria vida. Valquíria desabafou, o Brasil chorou e serviu de alerta para muita gente que faz ataques gratuitos nas redes sociais. E aí, gostou da nossa lista? Curte, comenta, não esquece. Compartilha. O Bloco Social precisa da sua força. Quer fazer a sua sugestão aqui? Ficou faltando quem na nossa lista? A gente não é nada sem sua participação. Bloco Social, um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.